Olha só, nós acabamos de chegar aqui no terminal Bandeiras e a situação é a seguinte, Alores, aparentemente tranquilo, né, mesmo porque muitas empresas estão de portas fechadas, muitas pessoas estão preferindo, têm condições, né, de optar por ficar em casa, mas aquele pouquinho de pessoas, Alores, já estão aqui esperando há muito tempo. Quando a gente chegou aqui, tinha um grupo que já aguardava há 20 minutos depois do horário programado pelo aplicativo. E isso, Alores, tem acontecido em vários terminais de Goiânia. Realmente, a gente está vendo que tem mais ônibus, porém não é o suficiente, principalmente no horário de pico, 6, 7 da manhã, depois na volta do trabalho para casa, 5, 6, 7 da noite. É nesse horário que as pessoas ficam mais, assim, preocupadas com a atual situação, já que estamos no meio de uma pandemia. Agora, quem precisa pegar o ônibus durante o dia, sofre, porque não tem tantos ônibus, né, como nos horários de pico. Olha só, vamos observar aqui, tem um ônibus chegando ali, saindo, porque esse ônibus, as pessoas também já estavam esperando ali um bom tempo. Mas tirando isso, Alores, tirando essa demora para chegar, o pessoal está até achando bom. Só que tem aquela questão, sai daqui vazio, na primeira esquina tem um ponto, já enche, gente. Vai enchendo até chegar no ponto final, já está super lotado, Alores. E é como a gente falou agora há pouco, essas empresas precisam de concorrência. Porque quando tem um concorrente, esse concorrente nos obriga a acordar cedo, a trabalhar melhor do que a gente poderia ter dedicado se não tivesse, né?